Ah não vai não, cola com meio quilo apelão, tá ligado? Estou aqui pra trazer mais aquele vídeozão malado pra vocês Hoje é de react, tá ligado? Etnia rap, adiocin, com a som que leva o nome de em meio ao caos, tá ligado? Bora ver como é que tá esse trampo aí, família Eu sempre peço vocês aí pra ajudar o meio quilo aí desde o começo do vídeo, né? Clica aí no primeiro link na descrição, demorou? Dá uma fortalecida lá pra nós, meio quilo, tá ligado? Dá um comentário lá pesado falando que veio por mim E aí deixa aquela sua visualização, aquele like monstro, demorou? Bora ver como é que tá o som, já vem aqui, já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E o segundo link nada mais é aí do que o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react e tudo mais com a gente Divulgação em geral, chama lá no e-mail, beleza? Bora ver como é que tá o som Vamos ver o que que consta, o que que mal, o que que faz Vamos ver, etnia rap, tá ligado? Bora ver Eita nóis Bora ver Dá hora esse beatzinho de começo, hein? Instrumental Araca Melhor é agressivo, hein, mano? Caraca, que foda, mano, a letra Exato, hein, referência é foda Caraca Com bepisada, monstro, mano Caraca 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 Caraca, achei monstro, menor manda demais, lírica monstro É só a alma que grita Não valorizam quando tem E se lamentam com a perca Esperaram uma pedrada Só que veio um cometa Quando minha coroa chora Morre uma parte de mim Tô pronto pra cena Mas não sei se a cena tá pronta pra mim Já gritei do fundo O moço escreveu O que eu posso Enquanto uns rima no topo E da boca só sai fora Esse favelado tá vivendo Pra eles é sujeito de sorte Mas se os PM tomba Vira sujeito a morte Quando falam de passado E das vozes que atormentam Morrerão aos 25 E foram enterrados aos 90 Que isso, mano? Menor de Deus Você é brabo demais Adiós Pode crer Da hora Bora comentar vocês, família E aí pra vocês O que a gente achou Do som do Adiós Etnia Rap Em meio ao caos Confesso para vocês Que meio quilo do mundo O Deltrap Está impressionado, hein, mano? Confesso a vocês Que é bem difícil Escutar um boom bap Hoje em dia, tá ligado? Às vezes aparece alguns E coisas do tipo Mas esse aqui realmente Desde o começo Já me chamou bastante atenção Tá ligado? O som vem numa pegada Que me lembra Muito, muito, muito 2016, tá ligado? 2017, 2015 Esse tempo de ouro Do boom bap no Brasil Freud Jung ADL Coisa do tipo Tá ligado? E, mano O que é isso, véi? Som brabo demais Achei muito foda A lírica Muito cabulosa Muito forte Tá ligado? O moleque tem um talento Absurdo Mesmo Entendeu? Várias punchlines Muito fortes Várias referências Muito pesadas Também Falou do mano Muito, muito brabo Muito brabo Mesmo, tá ligado? Bora lá Demorou? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já está ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações De quando eu soltar Aquele vídeo novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante Que você me siga lá O primeiro link aqui Na descrição É o link do som humano Já dá aquela fortalecida Aquele comentário pesado lá Segundo link Meu contato para divulgação Se você quiser fazer react História E tudo mais com a gente Só chamar lá no e-mail Marcos1contato Arroba de meu ponto com E o segundo link Meu canal de vlogs Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo